Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Olha aí, nova semanitinha de aula. O que nós encontramos aqui? Continuamos a dar uma olhada nas nossas paisagens naturais, basicamente as paisagens que nós tivemos quando. Começamos no nosso último encontro. Vimos aí que o nosso planeta, devido a diversas razões, a temperatura, a umidade, o tipo do solo, a composição desse solo, acaba apresentando o quê? Uma diversidade, uma diversidade muito grande de paisagens naturais. Na nossa última aula, no nosso último encontro, a gente já viu algumas dessas paisagens. Nós vimos lá a presença de savanas e florestas tropicais, a vegetação mediterrânea, que também é uma formação muito importante aí. E agora a gente vai dar continuidade nisso. Então nós vamos ver mais um conjunto dessas grandes formações vegetais. Quando nós saímos dessa região mais equatorial, que é onde a gente mais se concentrou ali na última aula, e a gente entra na região temperada, que são as duas regiões do nosso planeta que ficam entre os círculos polares e os trópicos, você já tem uma queda mais significativa da temperatura. Certo? E daí acaba acontecendo o quê? Também essa vegetação vai perceber isso das diversas formas como nós vamos ter aqui. Olha lá, ó. Esse aqui é um exemplo. Presença de florestas temperadas. Nesse caso de floresta temperada, essa imagem aí, ela lá é em Ontário, no Canadá. Quando a gente fala em floresta temperada, a primeira coisa que nós conseguimos perceber claramente é o seguinte. A forte concentração dela, aonde? No hemisfério norte. É raro nós encontrarmos no hemisfério sul, como no sul da América do Sul existe, né? Então é uma vegetação muito específica aí. O que vai acabar acontecendo com esse tipo de vegetação? Ela é uma vegetação de climas temperados, os mais variados possíveis. Você tem, por exemplo, no caso europeu, você tem o temperado oceânico e o continental, que basicamente apresentam entre eles diferenças de amplitude térmica. Continental, a diferença entre temperatura de verão e inverno é maior e menor no oceânico. E tudo isso vai tratar de influenciar nas formações vegetais. Se você perceber essa imagem aqui, você percebe que ela é uma imagem extremamente colorida. Não acho que foi uma criança que pintou isso aí e usou toda a sua caixa de lápis de cor. Esse tipo de colorido que surge nessa paisagem não é o ano inteiro também, certo? Você vai nessas regiões, por exemplo, o que acaba acontecendo? Durante os verões, isso aqui é uma floresta completamente verde. Daí, quando vai chegando o outono, nós acabamos encontrando o quê? Ela vai mudando, ou as espécies que nós temos, são as mais variadas aqui, elas vão mudando de cor. Então, elas começam o quê? Aquele verde começa a ficar um pouco pálido, amarelo. Daí, ele passa para o laranja e vocês vão vendo aí. Ele fica um vermelho, cor de ferrugem e ó, essa floresta vai perder a maior parte de suas folhas. Esse tipo de floresta é conhecida como caducifória, aquelas que perdem suas folhas ou as plantas ou na estação seca ou na estação fria. Nesse caso aqui da estação fria, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nós encontramos aí a presença de um mecanismo de defesa da árvore. O que acaba acontecendo? A gente no inverno, o ser humano, se agasalha e come mais para ter energia. A planta não tem essas condições, dá para sair andando por aí caçando. Então, ela é muito esperta. Ela aproveita esse inverno para fazer o quê? Para diminuir a sua massa. E as folhas é uma quantidade de massa muito grande. Se ela tem uma quantidade de massa muito menor, acaba acontecendo que ela precisa de menos energia. A hora que ela tiver à disposição dela a energia novamente, ela flora aí nessas florestas. Então, nós percebemos aí, essas são florestas e são florestas muito importantes. Quase desapareceram também da maior parte do planeta devido à exploração da madeira. Florestas temperadas. que é um pouquinho diferente do que nós encontramos, olha lá, da chamada taiga ou floresta boreal. Então, o que nós acabamos encontrando aqui? Você perceba, se você comparar com a floresta anterior, a floresta temperada, essas aqui já não existem mais no hemisfério sul. Elas estão concentradas nas mais elevadas latitudes, geralmente acima dos 70 graus de latitude no hemisfério norte. correto? Então, por quê? Porque esse tipo de floresta aqui, ela vai ser adaptada necessariamente, não só a uma estação fria. Ela vai ser adaptada necessariamente a uma estação que nós temos a presença da neve. Características. Elas são de baixa biodiversidade. Eu não sou especialista em árvore, já vou dizendo para você. Mas, geralmente, as espécies que mais chamam a atenção aí são os pinheiros e os cedros, que deve ser um pinheiro isso aí, até onde eu sei. Essas florestas que nós encontramos aí, elas são caracterizadas pelo quê? Pela presença de espécies coníferas, que são basicamente o quê? Árvores com suas folhas em forma do quê? Em forma de cone. Isso tem uma razão muito específica. São dessa forma, porque durante o inverno, a neve não pode se acumular nesses galhos. Não pode se acumular nessas folhas. Porque caso isso viesse a acontecer, o peso da neve ia fazer o quê? Quebrar o galho. É diferente de uma espécie tropical, por exemplo, que era aquela coisa frondosa. Ali se encher de neve, aquele negócio, é um abraço. Parte significativa dessas florestas desapareceram também, porque essas espécies, o pinheiro e o cedro, principalmente, eles têm um valor comercial muito grande. Canadá tem uma tradição da indústria madeireira ao seu norte, por conta da presença delas. Mesma coisa nós encontramos na Europa, apesar que da Europa quase já desapareceram esse tipo de florestas aí. Informações muito importantes também. Daí, aumentamos mais a nossa latitude ainda. O que acaba acontecendo? Nós vamos chegar lá na presença da tundra. Então, o que você acaba percebendo? Hemisfério Sul do nosso planeta, está na Iná e não tem. E nós encontramos ela lá no Hemisfério Norte, em algumas regiões muito específicas, no Canadá, na Groenlândia, bem na Europa, lá nos países nórdicos, como é o caso da Escandinávia. E ainda na Ásia, nessa região aqui, mais próxima, a Ásia Centro-Tentrional, a Rússia ali, o que nós acabamos sem? Ainda existe um pouquinho, reservas um pouquinho maiores. Então, é isso. O que você acaba encontrando? Olha lá, uma vegetação muito rasteira. O que acontece com essa vegetação muito rasteira aí? Ela é uma vegetação que vai passar por uma estação do ano de temperaturas extremamente baixas no inverno. Então, o que nós acabamos encontrando nessa estação do ano, é que isso aqui basicamente desaparece. Aqui existe a presença do chamado permafroste. O que é esse tal de permafroste? É onde nós acabamos encontrando aí que os solos, eles permanecem congelados o ano inteiro. Então, como é que funciona? Cobre tudo isso aqui de gelo. A vegetação desapareceu. Daí nós vamos ter ali um, dois, não chega a três meses de jeito nenhum durante o ano, que a temperatura volta a subir, esse gelo desaparece. E uma camada muito fininha do solo, que não vai ultrapassar cinco centímetros, ela descongela. Só que ali vão ficar o quê? Vão ficar essas plantas, que elas tratam de ser o quê? Que elas tratam de ser plantas aí que vão ter um curto período de vida. até a próxima estação chuvosa. Daí nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que nesse tipo de formação aqui, algumas características vão chamar atenção. Porque a gente tende a pensar muitas vezes que essa vegetação aqui, pô, parece dar o ar da graça dois meses por ano, qual a importância de um negócio desse? Não, esse tipo de produção, esse tipo de vegetação, me desculpe, tem sim uma importância muito grande. Por conta de quê que é essa importância muito grande? Nessas regiões aqui, você vai ter toda uma fauna. Né? Essa fauna também no inverno, basicamente desaparece. É nesse curto espaço de verão que esses animais que aqui existem, eles vão aproveitar essa pequena vegetação de musgos e líquens que surgiu aí para fazer o quê? Para se alimentar. Então, ela também é um tipo de vegetação que acaba tendo uma importância muito grande no que diz respeito a todo o equilíbrio ecológico dessa moçada aí. Certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? E, ó, vegetação de montanha. Tá? Então, vai aparecer lá um determinado tipo de vegetação. Geralmente, essa vegetação de montanha, ela não é uma vegetação que vai acabar apresentando árvores de grande porte. E ela mais ou menos é uma vegetação que ela vai tratar de fazer o quê? Conforme aumenta a altitude, você tem uma diminuição também muito significativa no porte dessa vegetação. As árvores diminuem de tamanho, né? Então, na base das montanhas, até muitas vezes, você pode encontrar presença de pequenas árvores, arbustos e assim por diante. Aumentou, aumentou, aumentou a altitude, isso vai tendo uma queda muito grande. Eu não preciso nem dizer para você por conta de quê. A umidade, muitas vezes, diminui, mas o fator que mais vai tratar de influenciar essa vegetação de montanha seria o quê? Seria a questão relacionada à queda de temperatura. Onde acabamos percebendo o quê? A qualidade do solo, muitas vezes, a presença de solo mesmo, é difícil nessa região. Você até tem a formação, a sedimentação, mas o que a força da gravidade acaba fazendo? Trazendo isso lá. Fica a rocha matriz e como é que vai ter uma formação significativa de vegetação só na rocha matriz? Não dá, né? A gente fala aí também, né? Vegetação nas áreas polares. Não existe, né? O que tem é o simpático urso que está aí, lá no Ártico. Mas existe, né? Existem algumas formas de vegetação que são árvores de pequeno porte que sobrevivem nesse ambiente, mas só no hemisfério norte, lá no Ártico. A espécie que é mais conhecida é uma árvore de pequeno porte, que ela é conhecida como salgueiro do Ártico. Mas existem outras espécies de amoras e não sei o que, silvestres, que elas também se adaptam aí. Quando nós falamos na região da Antártica, essa sim. Daí ali nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo o quê? Inexistência de formação vegetal. E os desertos? Deserto do Atacama, no Chile, que é considerado o deserto mais seco do nosso planeta. Então nós vamos encontrar também, não é o caso dessa imagem que não apresenta aí, mas existe uma vegetação que ela é típica dos desertos. Ah, já sei, você está falando dos oásis. Não necessariamente, né? Que isso é uma formação tipicamente africana. Você vai ter muitas espécies que elas são chamadas de xerófitas, que elas são espécies que acabam fazendo o quê? Se adaptando também a essa região. Muitas cactáceas, por exemplo, se adaptam aí a essa região que são regiões desérticas. E daí para nós fecharmos, né? Lembrar sempre, apesar que eu já falei bastante sobre isso nas nossas aulas, hoje o desmatamento é um problema, e um problema muito grande que nós temos. Então, se você for perceber aqui, o verde muito escuro é onde o risco de desertificação, que eu já te expliquei, é muito baixo. Vai aumentando nas regiões mais vermelhas e como ocorre aí, que é um pouco mais elevado. O que é essa desertificação? Eu falei do desmatamento para vocês diversas vezes, que nós praticamos esse desmatamento em uma velocidade extremamente grande. Só que sempre você tem que usar aquela ideia com você. Qual é a ideia? A vegetação nativa, ela vai servir como se fosse uma grande esponja. Ela retém uma parte muito significativa da água, principalmente nos períodos chuvosos. E isso ela vai dispersando para a natureza quando? No período da estação seca. Agora, se você retira essa vegetação nativa, a tendência natural é uma queda muito grande da umidade. Então, essa desertificação aí é um problema que nós encontramos no nosso planeta inteiro. Correto? Deixando para você lá o exercício dos Desenvolvendo Habilidades da página 753 em diante. E não é só o Desenvolvendo Habilidades, né? Você pode aproveitar aí e fazer uma grande série de exercícios que sempre te traz informações novas. Beleza? Grande abraço! Desenvolvendo Habilidades